Depois que Voivoda disse não ao São Paulo, dessa vez foi a vez da torcida do São Paulo fazer alguns comentários, né, dizendo, ah, Voivoda não tem visão, Voivoda vai estar estagnado, quando ele quiser sair do Fortaleza ele não vai ter mercado no Sudeste, enfim. A verdade é apenas uma. Esta postagem aí do perfil tiro de canto, de baixo para cima, tá? Voivoda disse não ao Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e agora São Paulo. Voivoda escolheu o Fortaleza mais uma vez. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O foco deste vídeo e o foco do meu comentário é o não de Juan Pablo Voivoda ao São Paulo, beleza. Mas eu necessito trazer um outro caso de outro clube do Nordeste recente para que a gente tenha um pouco mais de argumentos para fortalecer o porquê Voivoda escolheu um clube nordestino, né? Dá só uma olhada. Flá foi até legal com Everton Ribeiro. Mauro César não faria nem proposta. Isto aí é uma coluna do site UOL, tá gente? Que foi postada no dia 3 de janeiro de 2024. A coluna diz o seguinte. Mauro César Pereira definiu no UOL News Esportes como natural a saída de Everton Ribeiro do Flamengo. O colunista afirmou que o clube foi correto na negociação e fez até uma boa proposta de renovação que ele não faria. O meia, a caminho do Bahia, deixa o rubro negro como um dos ícones da era vitoriosa após 2019. Resumindo, né gente? Everton Ribeiro deixa o Flamengo como um dos ícones dessa geração pós-2019, né? Ali com o Jorge Jesus que o Flamengo saiu ganhando tudo, né? Então, se o cara deixa o Flamengo como um dos ícones, por que é que o senhor Mauro César, que é torcedor declarado do Flamengo, não faria uma proposta para o Everton Ribeiro, quando o próprio Flamengo fez a proposta. O contrato de Everton Ribeiro acabava em dezembro e o Flamengo foi lá e quis oferecer mais um ano de contrato. Só que esse ano de contrato não tinha reajuste nenhum no salário. Era o mesmo salário, talvez com um pequeno reajuste por causa da inflação. Abre aspas. Acho absolutamente natural tudo isso que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta, eu não faria nem proposta, eu agradeceria e diria tchau. É um jogador já em declínio, vai fazer 35 anos no dia 10 de abril. Já foi reserva no final da temporada passada. Com a chegada de Dela Cruz, ele correria o risco de ser reserva do reserva. Se o Tite jogar no 4-3-3, está arriscado a Gerson ir para o banco. Isso aí são palavras do Mauro César Pereira, jornalista da Jovem Pan Esportes Dual Flamenguista. E aí, galera, eu fui no Google e fiz a seguinte pergunta. Quantos jogos Everton Ribeiro jogou em 2023? E o Google me respondeu, né? Everton Ribeiro teve 3.365 minutos nos 63 jogos. Enquanto o Arrascaeta somou 3.834 minutos em 54 jogos. Resumindo, o Everton Ribeiro tem um pouco menos de minutos do que o Arrascaeta, mas o Everton Ribeiro jogou mais jogos do que o Arrascaeta jogou em 2023. E agora, para a torcida do Flamengo, inclusive para o Mauro César, é um jogador já aposentado, um jogador em declínio. Por quê? Porque simplesmente aceitou uma proposta do Bahia, um clube nordestino. Proposta essa que vai pagar muito mais do que o Everton Ribeiro ganhava no Flamengo, com possibilidade de se transformar em um tipo de, mais para frente, executivo do Grupo City, já que ele poderá representar o Grupo City no Brasil. Dor de cotovelo danada, gente. E é aí que vem a parte do Voivoda, né? A galera do Eixo Rio-São Paulo, os caras estão muito pé da vida com o Voivoda, porque o Voivoda rejeitou o Flamengo, rejeitou o Santos, rejeitou o São Paulo, rejeitou o Corinthians, também rejeitou o Internacional e Atlético Mineiro, né? Aí já são times de Minas e do Rio Grande do Sul. Essa galera não entende que, no caso do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro já ganhou tudo no Flamengo, gente. Ganhou tudo. O Flamengo queria lhe oferecer mais um ano de contrato, mas sem uma crescimozinha aí no reajuste do salário. E aí chegou o Bahia, um clube nordestino, se ensinou qual é o problema. Lhe deu mais dinheiro, lhe deu mais anos de contrato, porque o Flamengo estava oferecendo um ano. O Bahia ofereceu dois por mais um, talvez três anos, né? Porque o Bahia ofereceu dois anos de contrato, e se ele atingir metas, o Everton Ribeiro atingir metas, tem mais um ano de contrato. São três anos, né? Então o Everton Ribeiro, que já tinha ganho tudo no Flamengo, foi para o Bahia. E os caras lá, torcedor do Flamengo, agora, para eles, o Everton Ribeiro é um semi-aposentado, é um jogador em declínio e tudo mais. Enquanto o Arrascaeta, que jogou menos jogos do que o Everton Ribeiro, ninguém está dizendo nada, porque talvez o Arrascaeta ainda tenha contrato com o Flamengo, né? Vê como são as coisas? A mesma coisa Voivoda, gente. Agora, o pessoal do São Paulo está dizendo que Juan Pablo Voivoda é um sem-visão, que não tem ambição, que não vem para time grande, porque time grande tem pressão, como se no Fortaleza não tivesse pressão. Para essa turma, é difícil entender que talvez Juan Pablo Voivoda está aí no Fortaleza ganhando seus, sei lá, vou dar um exemplo, tá? 400, 500, 600 mil reais e está feliz, está feliz em uma cidade boa de viver, com bom clima, boa culinária, praias, em um clube simpático e bacana, que está buscando alcançar objetivos mais altos e está conseguindo, está conseguindo, sem lobby, sem apoio de imprensa sulista nenhum, porque o Fortaleza saiu da segunda divisão, quando foi campeão em 2018, para, nos últimos cinco campeonatos brasileiros, figurar quatro vezes entre os dez primeiros. Inclusive, uma dessas vezes, figurou no G4, que lhe deu direito a ir para a Libertadores da América, diretinho na fase de grupos. Já foi terceiro lugar da Copa do Brasil e chegou ao vice-campeonato da Sul-Americana, disputando Libertadores, Pré-Libertadores e Sul-Americana. Então sim, o Fortaleza está crescendo. Nesse intervalo, o Fortaleza foi aí pentacampeão estadual, veio ganhando títulos e também foi duas vezes campeão da Copa do Nordeste. O Fortaleza está no caminho certo e Voivoda, junto com o Rogério Senna, faz parte desta história. Porém, Voivoda com mais capítulos, né? Porque o Senna, se não me engano, o Rogério Senna foi campeão estadual. Me corrija, tá, galera? O Rogério Senna foi campeão estadual e campeão de uma Copa do Nordeste, né? Aí o Voivoda veio, ganhou outra Copa do Nordeste. Acho que o Voivoda já ganhou aí uns dois ou três estaduais, né? Pelo Fortaleza, se não estou enganado. E foi o Voivoda que jogou com o Fortaleza na Libertadores, na Pré-Libertadores e também na Sul-Americana, no qual chegou ao vice-campeonato. Então, gente, Voivoda está feliz. O cara está feliz no Fortaleza. É difícil de entender ou é só porque é um clube do Nordeste? Simples, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!